Bom dia, Fredelho! Bom dia, patrão! Tudo bom? Tudo bem? Vai terminar logo esse vídeo, rapaz? Ajeitando! Posso perguntar uma coisa? Pergunte duas! Se não for azadinha, pode perguntar até na hora do mundo! Tu usa aquela bunda postiça, é? Por que a senhora tá perguntando? Porque tu tem um aribé, meu filho! Aqui é de família, tudo bundão, minha filha! Eu fico imaginando, rapaz, que eu nunca vi um homem com uma bunda dessa! Oxe, e o que é que vocês tinham a ver? É que nós ficamos observando de longe, nós nos sentimos curiosos! Mas é falta de ativação parando pro pederão, aqui trabalhando, fazendo o serviço de você, sem a esposadinha com minha casa! Porque tu é tão mulherengo, gosta muito de mulher, mas... Não tem nada a ver, não! Isso aqui não muda nada, não, viu? Porque eu acabo a não ver, marca de cueca! Oxe, dá pra trabalhar de cueca agora! Aí nós ficamos pensando em usar fio dental! Mas se quiser dizer, nós não vamos dizer a ninguém não! Ou você tá achando eu com uma cara descontando e lado eu sou homem frouxo, é que você é macho, rapaz! Não dá! Porque senão a gente tava caçando uma pessoa, porque tem uma bundona, porque nós temos calcinha fio dental lá em casa, nós não é que tá! Você tá achando com cara de fronfão? Não! Nós não estamos achando com cara de fronfão não, mas... É porque nós... Vamos lá, vamos lá! Por que eu quero ver o pai de vocês, o avô, o tatalão vestido? Oxe! Não, porque não tem uma bundona que nem essa que tem não, entendeu? Mas aí já que você não quer se abrir com nós, nós já vamos lá! Só era curiosidade assim? Mostra! Não, sim! Vamos lá! Só for pra eu cheirar! Passar a noite todinha! Vamos sair fora, rapaz! Eu vou mandar tirar um bocado dessa facaria aqui, pra você se mura! Você não tá certo, não! Vamos!